Eu sempre assisti ao Ídolos com uma paixãozinha platônica, assim, fantástico! Sempre tive vontade de fazer o programa, essa é a verdade, nunca achei que ia acontecer, nunca ia falar isso. Quer o público dele, né? Ele fala com o jovem, ele fala com música, ele já fala. Imagina! E o Ídolos esse ano tem um prêmio de meio milhão de reais. Isso não é possível. E Frank Sinatra, quando começou, ele não tinha uma voz grande. Tem que ter voz. Muita gente não sabe disso. Tem um toque de loucura. Ele simplesmente pegava as palavras e realmente interpretava aquelas palavras. E ia tocar meu coração. Acontece. Tenho certeza que você vai gostar, vai dar risada, vai se emocionar e vai se surpreender. Se você tem a toda presepada e é de um jeito legal, tá valendo. Não perca, então, dia 4 de setembro, Ídolos na Record. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau.